Bom dia a todos, né? Então a gente vai dar sequência e continuidade ao conteúdo de paralelogramos, né? Então, na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios, né? Porque eu fiquei devendo para vocês na aula anterior, então algumas questões para a gente trabalhar este conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo no chat, sem bronca nenhuma. Vamos lá, para os exercícios do livro. Então, abro o livro de vocês, o livro 2, na página 580. Página 580. Vamos fazer aí essas questões, né? Professor, por que está batendo na tecla de resolver questões do livro, né? É aquilo que eu falei com vocês na aula anterior. Depois que eu vi o EVA 1, todas as questões do EVA 1 são questões que estão no livro. Inclusive, eu até recomendo, quando você for fazer o EVA aí, não tire o seu livro de perto de você, não, tá bom? Para quem vem acompanhando as aulas, vai ter a solução de tudo aí nos livros. Então, é só chegar e resolver, tá bom? Beleza? Vamos lá, questão 11. Temos aí letra A e letra B. Então, questão 11. Letra A e letra B. A letra A diz, calcule... Na verdade, a questão 11, né? Diz, calcule o valor de x, y, z e w nos paralelogramos a seguir. Primeira coisa que você vai encontrar é o y. Olhando para a figurinha aí, você vai encontrar o y. Por quê? y mais 35 dá 180 graus. Então, y vai ser igual a 180 menos 35. Letra B. Vamos ler aí quanto é que dá. 180 menos 35. Vamos lá, aula de hoje. Quanto mais rápido vocês participarem, mais rápido a gente termina. Então, quero essa participação de vocês aí. Quero essa animação. É de 45. Cento e... 40 e 5 é? Isso mesmo. É. 45, Ana Beatriz. Então, esse é o valor do y. Então, achamos o y aí. Achamos o y. Aí vai lá. Ele quer saber w e z. O que a gente aprendeu em relação aos paralelogramos? Que os ângulos que tiverem um de frente ao outro são sempre iguais. Então, se o y é 145, então o w também é 145. Um de frente para o outro, os opostos, são iguais no paralelogramo. A gente também aprendeu que os vizinhos, os que não estão um de frente ao outro, mas os que estão na lateral, nas laterais, eles são suplementares. O que isso quer dizer? Que a soma deles dois já é 180 graus. Então, o z, por exemplo, ele é vizinho do w. Então, se o z é vizinho do w, para somar 180, só tem o 35. Então, o z é 35. E o x é vizinho do y, que também vai ser 35. E achamos aí os quatro valores. Super fácil, super rápido e super prático. Então, é sempre dessa forma, bem prático. Letra B de bola. Vamos usar a mesma metodologia, só que aí vocês é que vão dar a resposta. Bom, vocês é que dão a resposta. Letra B. Primeiro valor que você vai encontrar é o z. Então, z mais 70 é igual a 180. Qual é o valor de z com vocês agora? Vocês é que vão dizer, tá bom? A resposta. Então, vocês é que vão dizer. Qual o valor de z? Vamos lá, eu quero participação massiva aí. Eu estava até fofocando em vocês, dizendo que é a turma que lhe dá energia quando inicia a semana. O nono ano é um pessoal um pouco mais descansado, chega a dar sono. E eu estava conversando com a minha esposa... 110. 110. Dizendo exatamente que eu queria que a minha terça-feira, ao invés de ter começado pelo nono ano, fosse o oitavo ano. Que é uma turma que dá uma energia bacana, deixa o professor com aquele gás para iniciar a semana legal. Por isso que eu quero que vocês façam o juiz dessa minha fofoca. Então, participem, vem da aula aí. Até se a direção estiver assistindo a nossa aula depois que fica gravada, ela vai ver o quanto o oitavo ano dá aquele gás no professor e incentiva bem. Então, participem bem. Se usar o microfone, melhor ainda. Então, vai lá. Z igual a 110. Achamos o Z. Agora vamos achar os outros. O Z está de frente ao Y. Então, consequentemente, Y também é 110. Aí, vamos agora acompanhar os vizinhos, né? O vizinho do Z é o X. Então, para somar, dá 180. Então, no caso, o X é 70. Consequentemente, o X está de frente a W, que é o vizinho do Y. Então, vale 70 também. Acabou essa questão. Então, vê que belezinha, né? Essa propriedade do paralelograma. Essa propriedade também vai nos ajudar na próxima questão, na questão 12. Aí, eu pergunto a vocês, antes de ir lá para a 12, alguma dúvida sobre essa propriedade, podem perguntar à vontade, tá bom? A dúvida que vocês tiverem aí. Não deixem terminar a nossa transmissão, deixando você com uma dúvida mínima, tá bom? E outra, não existe dúvida boba. Todas as dúvidas são essenciais, ok? Professor. Oi, pode falar, Eluísa. Uma pergunta. Como é que deu... O senhor fez, para esse resultado de 70, o senhor fez 180, menos 70, não é isso? No caso, 180, menos 110. Aqui pode ter casos que vai precisar somar, né? Isso, pode acontecer. Só que nesse caso da gente, não teve a necessidade. Somente há necessidade para descobrir o primeiro elemento aqui. quando eu coloquei Z mais 70, igual a 180. Peguei o mais 70, que está positivo, joguei para cá, ele vem negativo, e eu fiz a subtração. 180 menos 70, que dá 110. O resto foi apenas utilizando a propriedade dos paralelogramas. O paralelograma afirma para mim, o ângulo que estiver de frente a mim, então, aquele ângulo que está de frente ao outro oposto, ele é exatamente igual. E a segunda propriedade diz o seguinte, se o ângulo estiver na mesma lateral, ou seja, ele seja vizinho daquele ângulo, a soma deles dois dá 180. Então, eu pensei logicamente, se um deles vale 110, e para que a soma deles dê 180, então, só vai faltar o número 70. Por isso que a gente encontrou a mesma coisa lá em cima, com o 35, tá bom? Mais outra dúvida? Alguém tem mais? Vamos para a décima segunda questão. Décima segunda questão, a gente vai usar essa mesma propriedade, tanto na letra A quanto na letra B. A diferença aí é que a questão está solicitando para a gente o valor do X. Determina a medida, na verdade, de pé todos os ângulos, só que eu vou querer só que acho o X. Tá bom? Então, vamos achar só o X aí dessas questões. Na letra A, observa que ele deu dois ângulos. Eu vou fazer a figurinha aqui. Até para quem caiu de paraquedas nesse vídeo aí, estiver assistindo, vai entender o que é que eu estou falando. Então, eu tenho 3X mais 40. X mais 40. E lá em cima, 3X menos 20. Propriedade fundamental dos paralogramos. Um ângulo oposto a outro ângulo, esses dois ângulos são sempre iguais. Então, eu posso dizer que X mais 40 é exatamente igual a 3X menos 20. Agora é só a gente achar esse valor de X e acabou essa questão. O menos 20 vem para cá mais. E o X, ele está positivo aqui. Ele vem para cá negativo. Então, vai ficar assim. 40 mais 20 que é igual a 3X menos X. 40 mais 20, 60. 3X menos X, 2X. O 2 está multiplicando. Vem para cá. Dividindo. Vai ficar 60 dividido por 2 que é igual a X. E 60 dividido por 2 é 30. Então, esse é o valor do X. Beleza? Está vendo que é facinho? Está vendo que é fácil? Então, vai lá. Letra B de bola. Dessa vez vai ser o seguinte. Eu vou pausar a gravação. Depois, quando eu estiver lá gravado, eu vou pausar a gravação para vocês responderem. Quando vocês terminarem de responder a letra B, a gente continua a gravação aqui. Eu vou marcando aqui. Então, vai lá. Pausar a gravação. Vamos lá. A letra B diz o seguinte. A letra B diz que 2X mais 20 é exatamente igual a X mais 80. Então, X vem para cá negativo. Vai ficar 2X menos X. e 80 menos 20. O 20 vem negativo. 2X menos X dá X. E 80 menos 20. 60. Está aí a nossa resposta. Está bom? O resultado é 60. Posso avançar para a próxima? Questão 13. Questão 13 é o seguinte. Calcule o perímetro dos retângulos. Então, o retângulo que a gente tem aí. Deixa eu calcular aqui. Letra A. Letra A diz o seguinte. 3X mais 2. E ele quer saber o perímetro desse retângulo. Já na letra B, a gente tem 2Y mais 1. 3Y e 12. Então, ele quer saber o perímetro de toda a figura. E o que é perímetro, professor? A soma de todos os lados. Só que para fazer a soma de todos os lados, eu preciso saber quem é esse X. Sabendo que esse X aí, eu vou conseguir fazer a soma normal de todos os lados. Mas quem é esse X, professor? Regra de retângulo, que também é um paralelograma. Os lados paralelos são sempre iguais. Então, os lados paralelos são sempre iguais. Então, no caso, a gente tenha 3X mais 12 igual a 17. Aí eu tenho aqui 3X, o 12 vai para lá negativo. Vai ficar 17 menos 12. 17 menos 12 é quanto? É 5. Então, o X é igual a 5 terços. Beleza? Agora, a gente vai calcular o valor. Já que eu sei que X é 5 terços, aqui também é 5 terços, e aqui dá 17. Então, é só somar tudo. 17 mais 17 mais 17 mais 5 terços mais 5 terços. 17 mais 17 dá 34. 5 mais 5, 10 terços. E agora a gente multiplica aí, fazendo a operação de fração. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Agora faz isso. Esse vezes esse. E esse vezes esse aqui. Tá bom? Esse produto aí é a chamada técnica da borboleta. Então, 3 vezes 34 dá 102. Mais 1 vezes 10, que é 10. Então, vai ficar 112 sobre 3. E 112 dividido por 3, o perímetro vai dar equivalente a 37,3. Ok? Então, esse é o perímetro que a gente acabou de encontrar na letra A. Na letra B, mesmo esquema. Vamos descobrir o Y primeiro. Então, 3Y igual a 12. Y igual a 12. Dividido por 3, que é 4. Então, aqui, se Y é 4, então temos 2 vezes 4. 8 mais 1, 9. 3 vezes 4, 12. E aqui, 9. Então, é só somar. O perímetro vai ser igual a 9 mais 12, mais 12, mais 9. Tá bom? Então, 9 mais 12, mais 12, mais 9. Dá 42. Com o perímetro. Beleza, meu povo. Vamos para mais uma. Questão 14. Tá bom? Na questão 14. Sabendo que a diagonagem é um paralelogramo, se encontram no ponto médio e determinam os valores X e Y. Então, o paralelogramo, ele se encontra no ponto médio. Então, significa que esses valores aí são iguais. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Letra A. Eu posso botar 3X igual a 18. Porque já que divide na metade, né? No ponto médio. A gente pode fazer assim. É 3X igual a 18. E... 2Y mais 1 igual a 17. 3X igual a 18. X é igual a 18 sobre 3. Então, X é igual a 6. Já aqui, o 1 vai para lá negativo. 17 menos 1, 16. Y vai ser igual a 16 sobre 2, que é igual a 8. Então, achamos aí o resultado. Letra B de bola. Mesmo esquema, tá bom? Y mais 3 igual a 16. E 2X mais 5 igual a 25. Y mais 3 igual a 16. Então, Y vai ser igual a 16 menos 3. Y vai ser igual a 13. 2X é igual a 25 menos 5. 2X igual a 20. Então, X igual a 20. Dividido por 2, que é igual a 10. Beleza? Depois, recomendo você rever essa aula com mais calma, tentando fazer esses exercícios junto com vocês. Bom? Questão 15. Professor, volto na questão 14, por favor. Volto, sim. Lembrando que esses exercícios eu tinha passado para vocês calcular, responder em casa, mas não precisava me enviar. Então, por isso que eu estou sendo até um pouco rápido, que é exatamente só para dar a respostinha a vocês. Mas depois você pode refazer, pegar o livro, refazer de novo essas questões, porque vai que uma delas esteja no Évora. E aí você já vai ter a solução no agosto. Na nossa próxima aula, enquanto vocês estão copiando aí, na nossa próxima aula, na sexta-feira, a gente vai ver losangos e quadrados, tá bom? Posso avançar agora? Pode. Agora, questão 15. Uma das diagonais de um retângulo faz o ângulo de 36 graus com um de seus lados. Calcula a medida do ângulo obtuso formado pelas diagonais. Deixa eu desenhar aqui para vocês o que acontece. Tem um retângulo. E o retângulo tem essas diagonais aqui. Como é um paralogramo, todo retângulo é paralogramo, então essas diagonais se tocam exatamente no centro. E além de se tocarem no centro, elas se tocam na metade. Então, significa que esse lado é igual a isso. Aí ele diz que um desses lados aqui, cadê? Uma das diagonais de um retângulo faz um ângulo de 36 graus com um de seus lados. Calcule a medida do ângulo obtuso formado pelas diagonais. Então, ele quer saber esse valor daqui, tá bom? Qual foi esse ângulo que foi obtido? Que é o ângulo obtuso. E ele diz que um dos seus lados faz 36 graus aqui. Então, significa que aqui é 36, aqui também é 36. Tá bom? Então, é só vocês fazerem a soma. 36 mais 36. Eu vou chamar aqui de X. Vou fazer assim. Igual a 180. Quer ver que não é um triângulo aqui embaixo? 36 mais 36, 72. 32. 180 menos 72. Vai nos dar a resposta de 108 graus. Beleza? Facinho ou não? Não. 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 Questão 16. Última questão da nossa aula. No paralelograma seguinte, calcule Y. Deixa eu botar aqui um paralelogramozinho pra gente. Só pra não ficar olhando direto assim. Y. X mais 15. Aí não tem nada. Deixa eu apagar a lei. E aqui. 2X menos 15. E aí, agora ele quer saber o valor de Y. A gente precisa saber do seguinte. Pra achar Y, eu preciso obrigatoriamente achar X. Eu sei que... Aí, esse é aquele caso que eu acho que foi Ana Beatriz que perguntou. Na outra vez, né? Que pediu pra eu dar uma revisada. Não sei se foi Ana Beatriz, ou se foi Cauã que comentou. Agora, no comecinho da aula. Então, é aquele caso que eu vou ser obrigado a somar. Eu vou olhar somente pra esses caras aqui. Pus vizinho pra quem? Pra eu achar X. X mais 15. Somado com 2X menos 15. Eu sei que a soma desses dois dá 180 graus. Porque são vizinhos. 15 menos 15. Corta. Dá zero. X mais 2X. 3X. 180 dividido por 3. Isso nos dá 60. Então, isso é o valor de X. Se X é 70, Y é exatamente igual a 2X menos 15. Então, eu só vou substituir o valor de 60. 2 vezes 60 é 120. Menos 15. Vai dar 105 por valor de Y. Beleza? Tranquilo. Dúvidas? Tarefinha de casa, tá bom? Pra vocês. Tarefinha pra vocês fazerem. Pra me entregar até hoje de meia-noite, tá bom? Até hoje de meia-noite. Somente essa aí. Pode tirar print da tela e fazer. E me dizer os valores de X, Y e Z, tá bom? Aonde tiver esses três, você me diz. X, Y e Z. Quando tiver só X, eu me digo X. Se tiver só X e Y, só encontra o X e o Y. Deixa o Z de lado. Mas A, B, C, D, F. Fazer no caderno, tá bom? No caderno. Tiraram print? Então, quem tirou o print já, meu muito obrigado. E até a próxima aula, sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau. E aí